Renovação ou inovação? Qual o atual momento da igreja de hoje? Eu acredito que a igreja brasileira vive um momento muito forte de inovação, não de renovação. Ela vive muitos métodos, e o método faz mal. E não vos conformeis com este mundo, disse Paulo aos Romanos no capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, renovação é a palavra que nós precisamos, não inovação. Por exemplo, Davi tentou inovar no culto, colocou a arca da aliança no carro de boi. Deu ruim. Quantas pessoas estão inovando nos seus cultos? Está dando ruim. Você clássico, está dando ruim. Como o bom carioquês, está dando ruim. E aí, no afã de que eles acham que toda a ideia que eles têm é para glorificar a Deus, eles acabam por atrapalhar o culto e fazer fogo estranho, promover cultos estranhos. E aí, muita gente sai perturbada. Eu não sei que tanto encontra isso com Deus, Daniel. que a pessoa não muda. Eu vou falar do testemunho do que eu vejo aqui. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo, o Isaías, lá do churrasquinho motoboy. O Lucas, Pinduco, não, Pituco, 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 como é que você está, meu amigo? Pituco também. E são parte de um movimento que eles sempre me convidam para ir lá em um determinado evento. E ele fala assim, Pô, pastor, tu é muito resistente. Falei, cara, eu leio Bíblia. Não, pastor, não, cara, eu sou muito em te implicar com quem eu tenho intimidade. Não, mas que eu exemplo... Aí, a galera que chega perto de mim fala assim, não, porque o evento transformou a minha vida. Eu falo assim, ó, está vendo aquele fulano ali? O cara é vendedor de droga. Aqui no bairro, não é? O cara faz o evento lá. Por que não mudou? Continuou vendendo droga. Você está vendo aquele outro ali? Lá na oficina dele, ele bota a peça quebrada e diz que consertou. Por que ele não mudou? Por que o outro lá continua dando volta, tocando passarinho, fazendo besteira, dando cheque sem fundo? Porque método não muda ninguém. Mas eu conheço a Bíblia que muda qualquer um. E é melhor do que qualquer método dessa terra. A Bíblia é o único instrumento que é capaz de ir na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas e ela é cirúrgica para alcançar o propósito do homem. E aí, quando você vê em alguns lugares, você vê muita inovação. Por exemplo, para que culto do esquisito? Para que festa junina dentro da igreja? Aí bota lá a festa junina. Está chegando o carnaval. Aí tem igreja que tem escola de samba, irmão. Tem lá o pandeirista, o cavaquinho, nada contra. Estou aqui diante de um professor, um baita professor de cavaco. Eu também não quero que ele perca o seu ganha-pão, que ele tenha muitos alunos. Mas aí o cara vai lá para a igreja, aí está lá, né, no bloco, aí passa lá a morena, igual bala perdida, aí ele fala assim, bateu saudade. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ou a gente é diferente do mundo, a gente é igual. Fica um alerta para você. Até a Arie caiu aqui, caiu, caiu. Não aguentou. Calma, Arie, calma. Jesus vai te levantar de novo, meu filho, calma. Olha, há um problema muito sério, porque a pessoa está achando que toda a ideia, Deus aprova. E tem coisa, irmão, que você vai chamar de revelação, que não é revelação. É um impulso do seu coração, da sua mente, que você está chamando de revelação. Ah, pastor Paulo, sou contra. Sou contra a festa jesuína, sou contra a festa de Halloween dentro do templo, essas festas malucas que o povo faz e que diz que não, é porque a gente tem que atrair o povo. Meu irmão, o que atrai o povo é abrir a Bíblia e pregar o Evangelho de forma verdadeira. Isso atrai qualquer um. João pregava no deserto da Judéia e as pessoas iam até ele. Não era ele que ia até as pessoas. No dia que ele saiu do deserto da Judéia, mataram ele. Enquanto ele estava no deserto da Judéia, as pessoas iam a ele, afluíam para ouvir a sua palavra. Quando você pregar o Evangelho de verdade, as pessoas irão até você. Deus vai fazer conduzir o rebanho do Senhor e acrescentar na sua igreja. Você não precisa inovar, você precisa renovar pelo Espírito. para sozinhos. Você não precisa o Evangelhoブ para sozinhos.